Música Fala rapaziada, beleza? Bom, bem-vindo a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente para a série de 5 coisas no Minecraft Se você não viu o último, eu vou deixar um link na descrição que ficou muito legal Que foi 5 coisas que a sua namorada faria no Minecraft, né? Ficou muito legal, sério, ficou muito legal Se você não viu, vai lá ver E bom, lembrando que tivemos mais 2 vídeos, vamos ter mais 1 à noite, beleza? Ativemos um Build in Battle com o Luiz E ativemos um Sky Wars aí muito louco aí no canal 11 Horas Então, confira aí no canal, beleza? Estão muito legais, então é nóis Mas, bom, galera, o que é o 5 coisas de hoje? 5 coisas que todo jogador de Minecraft já fez com toda certeza Quando vocês começaram a jogar, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso Mano, eu tenho certeza Tipo, é, algumas pode ser que não Mas, mano, pelo menos uma no vídeo você já fez, tá ligado? Então, se você fez alguma aqui no vídeo Deixem nos comentários, eu quero saber o que vocês já fizeram aqui, beleza? E é nóis, galera Bom, eu conto com a avaliação de vocês aí embaixo Com o like favorito desde já Porque é muito importante pro vídeo É para o canal, beleza? É, vamos tentar passar a nossa meta aí de 8 mil likes Última a gente quase conseguiu Quase, quase faltou um pouquinho Então, se a gente junta a força Manda pra um amigo, mandar pra uma amiga Manda pra várias pessoas Compartilhar no seu Twitter Compartilhar no seu Facebook É muito importante, beleza? Então, é isso aí Eu vou começar aqui e eu já volto Ai, acho que eu vou dar uma minerada Ai, bom dia mundo Bom dia todo mundo Vamos minerar, vamos minerar Porque a vida não tá fácil Tô com uma picaretinha de madeira ainda Opa, tem uma vaquinha aqui Opa, oi vaquinha Tchau, vaquinha Vem cá Vem cá, me dá esse couro Opa, agora tenho que comer Opa, vamos Opa, aqui já dá pra minerar Dá pra minerar aqui já, hein Meu Deus O dia rendeu hoje Hoje rendeu, hein Hoje rendeu Bom, vamos voltar pra casa Agora, né Que tem que colocar esses feos pra assar Tudo mais, né Vamos voltar por aqui Ixi Cadê minha casa? Número 2 Número 2, pessoal Vocês viram que a primeira aí foi Tipo, sempre perder a casa, né Nossa Eu era, mano Campeão em fazer isso De perder a casa, cara Eu sempre me perdia, velho Aí O número 2 é o seguinte Eu duvido quem nunca fez isso, galera Quando você saia pra minerar Você voltava E você não sabia mais levar a sua casa Você pegava um monte de bloco, sabe Tipo, um pack de bloco, assim Tipo De qualquer coisa Eu vou por diário Porque eu tô com o Iron agora no inventário, tá ligado Aí você subia assim, ó Você subia uma torre Sim, uma torre no seu mundo Pra tentar achar a sua casa Mano Eu já fiz isso inúmeras vezes Inúmeras, 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 inúmeras Mano Muitas vezes Quem já fez Deixem nos comentários Aí você acabava por achar a sua casinha Faleceu Quando você estava minerando, pessoal Você achava um diamante Você ficava mal feliz Aleluia Cheio de diamante Aleluia Obrigado, senhor Achei um diamante, meu Aí você é todo feliz Tananana Aí você achava um diamante E você cavava pra baixo E perdia o diamante Tudo que você tinha no seu inventário Mano Tanto de vezes que eu já dei soco Mano No meu armário Na minha mesa Por causa de perder um diamante Mas vocês não estão ligados, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bom, pessoal Não sei vocês Mas eu e meus amigos Quando a gente começou a jogar Minecraft A gente brincava Não brincar Mas a gente zoava sempre Tipo, de ficar Fazendo sexo com animais Sim, tipo A gente começava a zoar Tá ligado? Na chamada E tudo mais Mano Eu duvido Quem nunca chegou atrás De uma vaca, mano Atrás de uma vaquinha Que, mano E deu aquela encoxada Violenta, mano Eu duvido Quem nunca fez isso Deu uma encoxada Penetró Ah, eu duvido, mano Toma Toma, vaquinha E é número 1, pessoal Que com certeza Mano A maioria também já fez Eu já fiz A primeira vez que eu achei diamante Na minha vida Eu não sabia Tipo, o que que era o iron O que que era o ouro Eu só sabia que tinha o diamante Porque eu tinha visto, tipo Trailer Esses negócios, sabe Vídeo e tudo mais E eu não sabia que tinha que quebrar Com uma picareta de iron Então eu ia lá A maior felizão Ah, achei um diamante Vou pegar um diamante aqui E não dropava, mano Nossa, velho Eu ficava maluco Até eu descobri Que era com picareta de iron Que pegava Nossa senhora Eu passava uma raiva, velho Cês não tão ligado, velho Mano do céu Mas, bom, pessoal Eu tenho certeza Que pelo menos Alguma dessas 5 coisas Você já fez aqui no Minecraft Se você fez alguma Deixa aí nos comentários Também deixa, tipo, sei lá Ah, Wolf Eu já fiz tal coisa Que você esqueceu Tipo, sei lá Tem várias coisas, mano Tem muita coisa Que vocês podem ter feito E eu esqueci Eu posso até fazer Um número 2, galera 5 coisas que você já fez No Minecraft Então, se quer, pessoal Deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito Mas muito Pro vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter mais 3 vídeos Aí no canal Já tivemos 2 vídeos aí Então, confiram aí Vamos ter mais um Às 7h30 da noite Então, confiram aqui no canal também E aqui embaixo Tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá Que é muito importante Sempre estou lá Tipo, interagindo com vocês Tudo mais Beleza Então, vão lá E me sigam E é nóis, galerinha Beleza Então, deixa aquele like Favorito aí Muito, mano Vai ser muito da hora Se a gente chegar a 8 mil likes Sério, eu vou ficar muito feliz Vocês não sabem A motivação que isso me dá, mano Para pesquisar esse conteúdo Para fazer Então, mano Vamos arregaçar E deixar aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante Beleza E é nóis, galerinha Beleza Então, é isso aí Vou ficando com esse vídeo por aí Que espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Já falei 3 milhões de vezes Se tiver alguma ideia, pessoal De 5 coisas Fazer aqui no Minecraft Sei lá 5 coisas que uma ovelha já fez Por exemplo Deixem aí nos comentários Que eu vou fazer, beleza E é nóis, galera Então, é isso aí Um beijo para vocês Uma ótima tarde E é nóis